Do dia 11 de outubro, São João XXIII. Vamos conhecer a história de São João XXIII, Papa e Exemplo da Igreja, canalizado no dia 27 de abril de 2014, um dos grandes exemplos de fé para nós católicos. Nasci em 25 de novembro de 1881, em Soto, em Monte, na Diocese de Bérgamo, na Itália. João XXIII já foi batizado no dia de seu nascimento com o nome de Ângelo Giuseppe, sendo o quarto filho de três irmãos em uma família de camponeses humilde, porém fiel às tradições católicas. O jovem Ângelo Giuseppe, ainda muito jovem, foi instruído por seu tio Xavier, ao qual ele mesmo atribuía suas primeiras formações religiosas, já que sua família era muito fervorosa. São João XXIII engrossou logo que possível no seminário de Bérgamo, estudando dois anos de teologia, sendo que durante esse período escreveu inúmeros escritos espirituais para que foram copilados no Diário da Alma. O jovem Ângelo era muito aplicado e no dia 1º de março de 1896 foi admitido por seu diretor na Ordem Franciscana Secular. Eis que nos anos de 1901 e 1905, Ângelo foi aluno do Pontifício Seminário Romano, por conta de uma bolsa que ganhou da Diocese de Bérgamo, que reconhecia seu esforço e capacidade, além de neste mesmo período ter prestado o primeiro ano de serviço militar. São João XXIII foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1904, na cidade de Roma, e no ano seguinte já era secretário do novo bispo de Bérgamo, D. Jocomo Maria R. Tedeschi, sempre o acompanhando em visitas pastorais, além do empenho nas iniciativas apostólicas, como o sinodo, redação do Boletim de Ocerzano, além das peregrinações e obras sociais. Por muito tempo também, São João XXIII lecionou patrologia apologética e história eclesiástica, além de assistente da ação católica feminina e grande colaborador do Diário Católico de Bérgamo, além de um pregador solicitado por sua eloquência e elegante, eficaz e profunda. A vida de Ângelo mudaria bastante quando a Itália adentrou na Primeira Grande Guerra, sendo chamado como sargento sanitário e capelão militar dos soldados que voltavam seriamente feridos da linha de frente. Visto a devastação ocorrida na Europa naquele período, São João XXIII fundou a Casa dos Estudantes, na Pastoral dos Jovens e Estudantes, sendo nomeado diretor espiritual do seminário naquele período de 1919. Porém, a vida de Ângelo passaria por mais uma grande mudança. No ano de 1921, com 40 anos de idade, se dedicava arduamente a serviço da Igreja. Inclusive, foi chamado pelo Papa Bento XV como presidente nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé, percorrendo inúmeras dioceses de Roma, organizando inúmeros círculos missionários. Já em 1925, durante o pontificado do Pio XI, foi nomeado visitador apostólico para a Bulgária e elevou a dignidade episcopal da sede titular de Aeriópolis. Ainda no ano de 1925, São João XXIII iniciou seu ministério na Bulgária, onde permaneceu durante dez anos, visitando inúmeras comunidades católicas, cultivando relações de respeito com todas as outras comunidades, pois atuava com caridade e solicitude, se destacando pelo trabalho realizado no ano de 1928, quando trabalhou fortemente para aliviar os sofrimentos causados por um terremoto que assolou a região da qual se encontrava. Após seu trabalho na Bulgária, no ano de 1935, São João XXIII foi nomeado delegado apostólico da Turquia e Grécia, e tinha um árduo trabalho nessa região, que passava por fortes renovações e organizações nessa época, realizou um trabalho intenso para auxiliar os católicos, e se destacava pelo diálogo respeitoso para com os ortodoxos e muçulmanos, até o início da Segunda Guerra Mundial. No período da Segunda Guerra, Monseor Rocali teve um trabalho mais árduo para a Grécia, foi devastada pelos combates brutais. Nessa época, salvou inúmeros judeus, utilizando de sua permissão de trânsito da delegação apostólica. Primeiro ano antes do fim da guerra, em 1944, foi nomeado por Pio XII, núncio apostólico em Paris. Trabalhou para restabelecer a paz na França, ajudando inúmeros prisioneiros de guerra, e trabalhando para trazer a vida eclesial à normalidade na França, que ainda sentia os efeitos do conflito. Para se aproximar da população, São João XXIII visitou inúmeros santuários do país, e participou das festas e manifestações religiosas mais significativas. Nesse período, Monsenhor Rocali trabalhou fortemente com novas iniciativas pastorais, se destacando pela busca da simplicidade do Evangelho, mesmo nos assuntos diplomáticos mais complexos. Agindo sempre com o seu posto de sacerdote independente da situação, era dotado de grande piedade e muito ligado às orações, dedicando grande parte do seu tempo diário a esta tarefa. Em 1933, foi eleito cardeal de Veneza, e após a morte do Papa Pio XII, foi eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958, com o nome de João XXIII, permanecendo como líder da igreja durante cinco anos, apresentando-se ao mundo como um autêntico bom pastor. Manso, porém, atento, empreendedor e corajoso. Convocou o Sinodo Romano, instituiu uma comissão para revisão do Código de Direito Canônico, e convocou o Conselho Ecumênico Vaticano II. Visitou muitas paróquias da Diocese de Roma, sobretudo a dos bairros mais novos. O povo viu nele um reflexo da bondade de Deus, e chamou-o o Papa da Bondade. Sustentava-o um profundo espírito de oração, e a sua pessoa iniciadora de uma grande renovação na igreja. Inradiava a paz própria de quem confia sempre no Senhor. Faleceu na tarde do dia 3 de junho de 1963. São João XXIII, rogai por nós.